Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, é só confiar em Deus que tudo vai ficar bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas, dependendo do horário que vocês assistir esse vídeo. Mas primeiramente, antes de eu conversar com vocês, vamos agradecer o nosso Salvador Jesus Cristo, porque toda honra, toda glória e todo louvor é do nosso Salvador. Muito obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor está me dando saúde, sabedoria e a oportunidade de estar aqui. Primeiramente, agradecendo ao Senhor e passar um pouquinho do meu conhecimento, em palavras, em atitudes para minhas amigas. Muito obrigada. Um beijo, meu Salvador Jesus Cristo. Meninas, um beijo no coração de cada uma de vocês. Muito obrigada por você estar sempre aqui juntinho comigo, aqui no nosso cantinho, que é o nosso Ateliê WJ. E vocês que estão caindo de paraquedas, cai, 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 vai lá, ó, venha caindo aqui no Ateliê WJ, ok? Então, muito obrigada a todas vocês que são inscritas no meu canal, que visualizam meus vídeos, o meu agradecimento de coração. Eu agradeço todos vocês. E vocês que visualizam os vídeos, gente, se vocês sentirem no coração de vocês que eu mereço que vocês se inscrevam no meu canal, eu vou ficar muito grata. E vocês que também visualizam meus vídeos, deixa lá o joinha. Às vezes, eu vejo que tem muitas visualizações, mas vocês esquecem de deixar o joinha. Então, deixa o joinha lá para nós, que faz toda a diferença aqui no canal. Porque, como eu falo para vocês, o objetivo aqui do meu canal é ajudar, assim como eu sou ajudada. Então, por favor, vamos compartilhar e ajudar o próximo. Então, vamos lá. O objetivo do vídeo de hoje é para dizer para vocês que eu lancei um desafio, acho que um mês atrás, para minhas companheiras artesãs, principalmente aquelas que desejam brincar, né, gente? Porque foi uma brincadeira que eu fiz um desafio da nossa galinha, a nossa galinha estilosa, né? Então, o nome da nossa galinha que eu lancei no desafio é para nós usar os retalhos. Então, porque às vezes tem muitas arteiras, tem muitas artesãs, principalmente as meninas que estão iniciando, não tem muita noção do que fazer com os retalhos, gente. E os nossos retalhos são nossos lucros. Às vezes, a gente deixa lá o lucro na caixinha. Então, por que não tirar esse lucro da caixinha e trazer para a nossa carteirinha, né? Aí eu fiz uma brincadeira com as meninas e nós fizemos uma galinha de retalho. Eu nem vou mostrar a que eu fiz aqui, que eu fiz o desafio com as meninas, porque a galinha do ateliê WJ não está no desafio. O desafio é das arteiras que entrou na brincadeira. Então, qual é o nosso, qual é o objetivo aqui do ateliê? A galinha mais voltada vai ganhar uma caixa surpresa aqui do ateliê. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou colocar as fotos das galinhas de todas as minhas meninas que entrou na brincadeira. As galinhas, elas estão todas numeradas. Então, vocês vão escolher a galinha que vocês mais gostar pela anumeração. Então, a gente tem oito galinhas. Cada uma mais linda do que outra. Cada uma com a sua cara da sua artesã, com o seu jeitinho de fazer, com o seu carinho, com o seu amor. Porque é o que eu falo, se o mundo do artesanato fosse todos iguais, se nós fazíssemos bonecas, todas as bonecas fossem iguais. Se nós fazíssemos uma galinha, todas ficassem do mesmo jeito. Qual o... Como é que eu posso falar? Qual o objetivo? Não tinha objetivo, porque o artesanato, o que traz o mundo do artesanato crescer, é o nosso diferencial. Cada uma faz do seu jeitinho. Então, as galinhas estão lindas. Vocês aí, volta com consciência, olha direitinho as galinhas. Então, tem a número um, a dois, a três, a quatro, a cinco, a seis, a sete e a oito. Então, nós temos oito galinhas. Oito galinhas lindas, maravilhosas. Que está aí para vocês, fazer a votação de vocês. E quem gostar das galinhas também, gente, com certeza as meninas vão vender. Vocês, como eu não peguei autorização para passar contatos, mas o que acontece? Vocês podem deixar aí os comentários de vocês aqui no meu... Abaixo do vídeo. Vocês podem deixar os... Se vocês gostou, qual galinha que vocês gostou mais, se vocês querem adquirir. Que eu vou entrar em contato com a pessoa, né? Com a artesã e vou passar o contato para quem gostar da galinha, ok? Mas a votação vai ser a partir de hoje. Hoje é dia 10 de julho. Até o dia 20, eu vou aguardar a votação de vocês. Então, vota bastante na galinha que vocês gostar. Então, vai estar lá a foto da galinha e vai estar o número. Então, se você gostou da galinha número um, você vai colocar o meu voto é na galinha número um. Se você gostou da dois, você vai colocar o meu voto vai para a galinha dois. Sempre assim, para não ter confusão na hora de eu ver os votos. Qual galinha foi mais votada? Então, por favor, olha direitinho e coloca lá. O meu voto vai para a galinha número um, vai para a galinha número dois, para três. Então, escolhe e vota desta forma. Até o dia 20, as votações vão estar valendo. Depois, no dia 20, eu vou fechar a votação, né? Aí, se tiver votação depois do dia 20, não vai valer mais. Dia 20 até às 11 horas da manhã. Quando for 11 horas, a votação vai ser encerrada. Aí, eu vou contar os votos e já vou enviar a caixa de surpresa, que é o prêmio para a galinha, para o ateliê, né, gente? A gente fala a galinha, mas para o ateliê que vai ser o campeão de receber a caixa. Não que todas não são merecedoras, mas é uma brincadeira e nós vamos continuar com essa brincadeira. E eu já vou deixar aí para vocês, quem querer participar do novo desafio, que eu vou lançar logo para todas, artesã. Eu lancei um desafio para um grupo que nós temos, né? Eu participo de um grupo de arteiras e eu fiz essa brincadeira com as meninas. Só que o meu próximo desafio vai ser para todas aqui no Brasil, né, gente? Porque para fora do Brasil não tem ainda, a gente não trabalha. Mas todas aqui do Brasil, eu vou lançar um novo desafio. Então, vocês aí que participar da votação e querer já entrar no próximo desafio, já fica aí ligadinha, que logo, logo eu vou lançar um novo desafio, ok? E esse desafio é uma brincadeira, é uma incentivação para nós ter mais conhecimento uma com a outra, para nós se interagir mais e nós brincar junto. Então, é uma brincadeira. Quem não ganhar, não fica triste, gente, que só de você estar participando já é privilegiada, já é uma vencedora, ok? E o próximo, logo, logo eu vou lançar. Então, meninas, hoje dia 10 até o dia 20, eu quero que vocês votem bastante, bastante, bastante. Mas votem mesmo, meninas, por favor. Consciente, como eu estou falando, gente, deixa lá o voto, a galinha que vocês achar mais bonita, a galinha que vocês gostar mais, todas estão lindas. Só que não pode votar em todas, vocês têm que escolher uma, uma galinha. Então, se você escolher a número 1, você vai colocar o meu voto vai para 1. Se for a 2, o meu voto vai para 2. Se for para 3, o meu voto vai para 3. E até o número 8, nós temos 8 galinhas lindas, maravilhosas, ok? Então, é isso, minhas meninas. Eu vou contar com a ajuda de vocês nessa votação dessas galinhas lindas, maravilhosas. Cada uma está lá, o número da galinha, o nome da galinha, ok? Mas eu prefiro o voto pelo número. Vai ser mais fácil para nós aqui fazer a contagem dos votos. Porque pelo nome, também cada uma tem um nome, ok? Mas, por favor, vota pelo número, ok? Então, hoje, dia 10 até o dia 20, 11 horas. 11 horas vai encerrar a nossa votação, ok? Mas, por favor, continua votando, vota bastante para nós ver quem vai ganhar essa caixa surpresa aqui do ateliê. A caixa, eu estou preparando com muito carinho, com muito amor. Assim como eu faço as minhas peças com muito carinho. Então, assim, eu vou ficar muito feliz da ganhadora dessa caixa daqui do meu ateliê. O ateliê WJ tem muito orgulho de presentear os ateliês. Porque agora, gente, eu vou estar sempre trabalhando com brincadeiras, com minhas amigas, com as arteiras. E aí, aqui o ateliê vai ter muito prazer de mandar caixa, né? Vai ser uma lembrança do ateliê WJ. E um incentivo para quem está chegando no mundo do artesanato, ok? Então, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vou lançar o vídeo, vou colocar as fotos das galinhas aí e conto com vocês. Beijo no coração de todas. Vamos votar, votar, votar. Mas não se esquece, gente. Vocês votam, mas deixem lá o joinha. Porque o joinha de vocês ajuda bastante aqui o canal. Ajuda muito o ateliê a crescer também. E eu quero falar para vocês também o seguinte. Aqueles que puder compartilhar os vídeos, compartilha. Porque outras pessoas também vão poder fazer a sua votação, ok? Então, é isso. Não se esqueça que coloca Deus primeiro na vida de cada um de vocês. Porque se nós colocar o nosso Salvador Jesus Cristo primeiro nas nossas vidas, tudo que a gente fazer, nós vai ter um grande sucesso. Porque Deus é o provedor de tudo. Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos guia para o caminho da salvação e o caminho da prosperidade. Assim, nós saber usar o talento que Ele deu para cada uma de nós, ok? Então, é isso, meninas. Queria só dizer para vocês que hoje o vídeo é para a nossa votação da nossa galinha, a perua estilosa, gente. Vocês vão ver cada perua estilosa que tem aí, que está a cara da riqueza, ok? E quem querer adquirir as peruas estilosas, de qualquer uma dessas arteiras que fez essas peruas, vocês podem deixar aí nos comentários, pode estar deixando mensagem no WhatsApp aqui do ateliê. Porque o WhatsApp aqui do ateliê é o 11, que é o DDD aqui de São Paulo, é o 89-520-847. Se vocês gostarem das galinhas das meninas, vocês podem estar deixando mensagem no WhatsApp aqui do ateliê, que eu entro em contato com as meninas e vocês vão receber as galinhas de vocês, ok? Com certeza que for para longe, que gerar frete, com certeza o frete vai ser por conta de quem adquirir as peças. Mas isso aí é só umas sugestões. Vocês, aí a gente vai ver com artesã, tá bom? Isso aí, depois vai discutir sobre isso. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso, ok meninas? Porque tem muitas meninas que elas estão começando, elas entrou no mundo do artesanato agora, ok? Mas vamos ajudar, ok? Se vocês votarem nas galinhas, escolherem a galinha preferida de vocês, que vocês gostaram mais, às vezes por algum detalhe, porque todas estão lindas, mas votem. Não se esqueçam, votem pelo número da galinha, por favor. Beijo! Se vocês puderem deixar também, gente, na mensagem lá, a cidade, de onde vocês moram, de onde vocês estão assistindo meus vídeos. E se os meus vídeos estão ajudando vocês, eu fico muito grata, ok? Beijo! Olha, eu estou aqui ansiosa para ver qual galinha vai ser mais votada. Não tem galinha aqui do ateliê, não, gente. É só das outras meninas, ok? Tchau, tchau! 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 Tchau!